Meu Deus do Céu... Por isso... Ixi Maria... Que que... Que porra vai acontecer agora? Não, cara... Não, cara, eu tô vendo... Tipo, eu tô assustado... Vergonha de dar gente assistindo... Uh, 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 uh... Nada não tem lábio, guys! Onde está a caixa? Você tem? Foi uma caixa... A caixa foi tirada... E... Unuratu foi capturada... Vilias... A força foi tirada... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Seriedade, por favor, gente... Sabe, vamos tentar... Manter... Né? A seriedade aqui, né? No caso... É, vamos pegar esse aqui, né? Porque é importante, né? Mira, pendejão... Ishiki... Uhum... 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 Tá... Não tá? Então não tá, né? No caso... Tá... Uhum... Tá... Vai dar um bisu, né? O que que ela pode fazer, né? No caso... Vai passar aqui, né? No par... Pô, mas tem que ficar nesse vai e vem o tempo inteiro? É... Muito serelepe... Pô, eu tô com uma máscara agora, tipo assim... Ninguém... Ninguém sabe... Bro, o que que cê fez? Eu sou ladrão, rapaz... Tu fez merda, é certeza... Caralho, gente morta pra caralho, velho... Vivo... Morto... Morto... Vivo... Vivo... Morto... Vivo... Vivo... Morto... Relaxa, relaxa que eu tô passando a maciota que vocês estão tudo safe... Vou matar tudo esses pau no cu depois, velho... Ó... Chama o menino... 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 Nossa, parecia um indiano falando inglês agora... Nossa, parecia um indiano falando inglês agora... Relaxa, relaxa, relaxa que nós vamos... Não, nós vamos... Nós vamos salvar o menino... É no caso, né? Pega isso aí, né? Porque é sempre interessante... Você tá saqueando... Tipo, na cara dos caras mesmo... Ninguém... Ninguém... Sabe... Exaltados e sapientes... Exaltados e sapientes... Você pode entrar... Caralho, cara... Confia em mim, velho... Passa de cantinho... Passa de cantinho... Tá ligado? Sem desespero... Sem desespero... Mano, vai na maciota... Passou aqui... Olá... Eu sou um de você... Sim... É... É isso aí que você me deixou arrestado? Se meu irmão estivesse vivo... Resto é só... Sim... Ele diria que... Essa desespero é uma coisa de tempo... Venha de casa... Eu sou de casa... Eu sou de casa... Eu sou de casa... Isso é casa... Tudo o que eu fiz... Foi por Paititi... 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 É agora, cara... É... 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 Chega! Não, Joana, relaxa. Relaxa que eu... Não, ninguém percebe que a mulher passa com a porra de um rádio na cinta, tá ligado? Tipo assim, foda-se. Pai, tê, 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 pai, tê, tê. A earthquake está chegando de novo, temos que se acelerar. Relaxa, 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 tá com o pai. Tá com o pai. Boa, filha. Ai, gente, a nanazinha tá deitada no sofá. Boa, boa. Aqui. Boa, vovó. Vamos. Caralho, mano, eu fico nervoso aqui. Com essa, né? No caso. Calma aí, aqui, pula aqui. Não. Vamos. Vamos, Lara. Larinha. Ok. Boa. O que é isso aqui? Eu sei lá, porra. Caraca, mano, eu vou falar pra você, mano, do nada, mano. Do nada, do nada. Assim, rola, tipo, uma... Uma concentração, assim. Ai, pai, tê, tê, para. Meu Deus, caraca. Caraca. Calma aí. Ai, pai, tê, tê, para. Que viadão bonito, hein? Ai, pai, tê, tê, para. Esse caverno deve ter sido carvado por um rio de abertura. Puta, que pariu. Mais parado embaixo d'água, mano, ó. Me... Ah... Só dizendo. Ela é muito forte, velho. Será que era aqui que eu tinha aqui? Tem alguma coisa atrás aí, né? Bom, assim, eu não sou, eu não sou nenhum gênio, mas é... Não me parece mesmo, né? Aqui, né? Tem alguma coisa atrás aí, né? Estão vendo algum lugar pra escalar aqui? Ou fazer algum tipo de... Ritmo da noite? Porque aqui dentro eu não vejo nada. Ou, pera... Tá, alguém... Alguém percebeu o que tem que fazer aqui? Essa porra tá falando que é pra lá, mano. Não faço... Menor ideia, mano. Porque aqui dentro eu acho que não tem nada. Duas horas depois... Será que é? Embaixo das águas? Tem que nadar? Puxa, ó. Meu Deus. Eu já tava cagado, já. Sabe o dia que eu ia acertar isso aqui? Nunca na vida. Dá nem a pau. 115 quilos, meu filho. Mas de jeito nenhum. Caralho. Imagine o arremesso dessa desgraçada, mano. Imagine a força que ela jogou, sabe? Essa desgraceira. Olha, minha filha. Não é uma boa hora pra gente trocar ideia, não, né? Todo mundo já tinha caído, velho. De mil lugares possíveis, mano. Pai Titi. Pai Titi. Boa, caralho. Boa, caralho. Fofinho, assim, ó. O que? 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 No caso, não. Acho que... Pode, né? Desculpa, a gente recebeu as nudez aqui Pega, Pai Titi Meu Deus, ela deu Olha, olha uma mansa, vagabundo Boa, guys Vai Puxa, puxa, queridona Meu Deus, faz alguma coisa, mano Faz uma alavanca É estranho aqui Depois querem que eu pare de falar Pai Titi Então, por que que ela não foi ela, né? Ela tá mal intencionada, essa desgraçada aí Ele vai ser traído em algum momento por essa piranha Tô falando Pai Titi, tô falando pra vocês, mano Mano, é impossível, mano Pai Titi pra cá, Pai Titi pra lá Tem que ser, tipo, a bênção de Pai Titi Nossa, olha quanta gente morrendo Quero ver como é que vai ser, como é que vai ser o jogo, os jogos agora com essa parada da tecnologia RTX, mano Tá ligado, do... como é que é o nome? A Ray Tracing, mano Quando a weakness falls away Vamos lá, vamos lá Porque diz que os jogos vão dar, tipo, uma... uma crescida em qualidades, tipo, absurdas Olha, olha os meninos Quantos porcento será que eu tô no jogo, guys? Alguém, alguém tá ligado? Me avisa aí Vamos, vamos lá, vamos lá Deixa eu ajudar Caralho, a mulher lá de baixo tá protegendo você, mano Faz alguma coisa, mulher Bosta Partiu o Massage Geral Vamos, 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 vamos Noo Quem que foi o filho da puta? Só quero, só quero nomes Nossa, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Dá-me o arco, caralho Nós vamos matar esse filho da puta, Lara, vamos Deus do céu, mano Nossa, mano, matou a Waka Waka, velho Meu, brother Mano, vamos pôr um braço no cu desse pau no cu, velho Ele não vai virar com o Edsley Ele é o meu arco no cu, velho Ele deve precisar de Pai Titi Pai Titi Ele é jovem Pai Titi Mas forte Ele é gordura Vocês não vão, por isso, Bunker Cry no chat Por favor, vamos, vamos Quem tá acordado, manda aí, mano Manda um choro Vamos, vamos, guys Boxer Ele vai depender você Resiste-lo Não resiste. Nós todos criamos nosso destino. Não resiste.